Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e hoje eu estou trazendo um presente pra vocês. E na verdade esse presente é uma alternativa pra todos vocês que gostam de canais de comédia, por exemplo, Porta dos Fundos, Parafernalha, então convido vocês na sequência desse vídeo aqui mesmo agora a assistirem o vídeo do canal Hipócritas, tenho certeza que vocês vão gostar demais porque o canal é muito engraçado e um pouco mais inteligente, um pouco mais não, acredito que muito mais. Então fiquem agora com o vídeo do canal Hipócritas, eu vou estar deixando aí na descrição pra vocês o canal certinho, é só clicar aí ou no card que aparece aqui em cima, eu acho que é desse lado ou desse lado, eu sempre me esqueço qual é o lado certo, mas tudo bem. E tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vão lá, comentem assim ó, vim do canal NVU uso, vim do nosso vídeo uso, vim do canal do Anderson, tanto faz, no último vídeo que eles postaram hoje e tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom gente? Então espero que vocês tenham entendido aí o recado, vão lá, se inscrevam e tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Até mais e fiquem aí com o vídeo do Hipócritas! Doutor, é menino ou menina? Como assim? O bebê? É menino ou menina? Essa pergunta é um tanto quanto tendenciosa, né? Vocês me deixam numa posição delicada. É... Posição delicada, doutor? Eu acho que o senhor não entendeu, a gente só quer saber o sexo da criança. Essa conversa está tomando um rumo que eu considero desagradável, senhor Fábio. Eu peço que o senhor pare de utilizar esse tom de sarcasmo, por favor. Desculpa doutor, mas nós estávamos ansiosos por esse exame. Queremos comprar um enxoval do bebê. Ah... Eu entendo. Na verdade, a intenção de vocês é, de alguma forma, frear a liberdade sexual dessa criança, baseando-se em premissas socioculturais, onde o enxoval do bebê precisa ser masculino ou feminino bastante para sufocar a sua autonomia e capacidade decisória, influenciando, ou pior, determinando opressoramente a orientação sexual do seu filho, de modo que futuramente ele se encontre impossibilitado de manifestar suas próprias convicções, preferência afetiva para o estabelecimento das suas relações conjugais, sejam ou não com pessoas do mesmo sexo. Não é isso? Não. A gente só quer saber se ele vai ter pinto ou não vai ter pinto. Se tiver pinto, o quarto vai ser azul. Se não tiver pinto, vai ser rosa. Não é isso? O senhor não é homofóbico? Não. Não. Não entendo. O senhor tem aversão à ideia de ter qualquer contato com uma pessoa do mesmo sexo, ainda que ela seja o seu próprio filho. Eu não disse isso? Ele não disse isso. A minha presença o incomoda, senhor Fábio? A minha presença masculina o incomoda? Vejo que sim, não é mesmo? E se eu dissesse para o senhor que eu sou homossexual? A minha presença o incomodaria ainda mais? Claro que não. Isso não importa. Ah, isso não importa. Quando você descobre que uma pessoa é homossexual, ela perde a importância para você. Ela se torna desprezível, é isso? Você sabia que homofobia é crime? Que você pode ser condenado por tais declarações? Que declarações? Declarações? Eu não disse nada. Negação. Entendo. Dificuldade em enfrentar o assunto e assumir a hostilidade. Hostilidade? O senhor costuma se demonstrar hostil na presença de homossexuais, senhor Fábio? O senhor costuma espancar homossexuais? O senhor gosta disso? O que o senhor quer dizer com isso? Porque eu espanto, senhor Fábio. Eu toquei num assunto delicado? Eu trouxe à tona algo que o deixa desconfortável? Eu descortinei as suas práticas homofóbicas? Todos vão saber, isso te deixa em pânico? Eu não... O senhor bateria em mim, senhor Fábio, se eu fosse homossexual? Não, doutor. Se o senhor fosse homossexual, eu não bateria em você. O senhor é? Não. Pronto, amor. Tá decidido. O quarto vai ser amarelo. Peraí. Peraí. Peraí.